O que foi naquela década, como tinha acontecido no tempo de Abraão, por isso Isaac foi em um lugar gerado, onde a vida é que era o Cristo. Na leitura bíblica que nós abordamos agora, você vai ver que tem uma palavra, e essa palavra se chama fome. Observamos que tem pessoas que estão atravessando por esta situação chamada fome. Então eu quero pedir a essa igreja que para que você não tenha. O hambre, um fantasma do passado que atormenta o Brasil. Os residentes deste vecindário, nas afueras de São Paulo, apenas têm que comer. Ionara era limpiadora até que perdeu o trabalho no início da pandemia. Com a inflação dos alimentos quase ao 20%, já não pode alimentar corretamente seus quatro filhos. Hoje ainda tem a linguiça, às vezes é só o ovo mesmo. É dar graças a Deus pelo que tem mesmo. Hoje se van a dar um homenagem, com produtos frescos e tudo, já que Ionara fez a compra do mes. Está quente, pega com cuidado. A maior parte dos alimentos que prepara, vem de as cestas que entrega a asociación de vecinos. Só contienen féculas. O preço do gas se ha duplicado no último ano. Vou fazer um ovo frito aqui para as crianças. E um rechimado. Ionara é madre soltera. Vive com os 150 euros ao mês da pensão por discapacidade que recebe por sua filha discapacidade. Apenas tem para comprar leite, pañales e medicação. Vem, Téia. Memer com a mamãe, vem. Eita. Vem cá. Deixa eu comer aqui que eu estou na fome do dragão. O adulto, ele come muito? Uhum. É. Tomar pão de dragão. Uhum. Do dia a dia aqui, está sendo que eles não gostam. Eles detestam ovo. E aí, o que que eu faço? Um dia eu faço cozido. Outro dia eu faço frito. Aí eu inventei agora o ovo no molho, né? Eles querem como se fosse a carga, né? Não tem problema nenhum. A fome não é só ter o que comer. Mas e a infância deles também? Eles vão crescer uma criança sem uma infância, sem poder ir em uma lanchonete, tomar um sorvetinho, ou chamar um amiguinho. Vem comer em casa, alguma coisinha assim. Por, às vezes, ver as crianças com comem, né? E, às vezes, não ter a condição de dar o que eu dava e me sentir uma pessoa inútil. Ai, Vitória. Mas, para eles, eu não posso deixar faltar. De qualquer jeito, eu tenho que pôr dentro de casa. Menos roubando, mas nem que eu peço de porta em porta. Eu já fiz muito isso, de não ter e sair embaixo de sol, de chuva e pedir para as pessoas. Mas, para eles, eu tenho que ir para a casa. Mas, para eles, eu tenho que ir para a casa. Ai, tá uma bonita. Según a ONU, mais de la mitad de brasileiros sofrem inseguridade alimentaria. Só têm um acesso limitado ou cuestionável a comidas equilibradas. Sem carne, umas poucas frutas e verduras, os brasileiros pobres principalmente comen féculas e alimentos superprocesados. Sin embargo, Brasil havia erradicado a hambruna graças aos programas sociais puestos em marcha a principios do 2000. No obstante, em 2016, teve lugar uma crise econômica. O governo, de aquel momento, recortou o pressuposto do sector público, o que lançou a Brasil de volta a uma crise alimentaria. Estes dois últimos anos, a pandemia ha empeorado uma situação que já era preocupante. A 80 quilômetros de São Paulo, Lara se dirige a uma clínica comunitária. É médico de família. Cada dia, docenas de pacientes pobres lhe contam o que lhes cuesta alimentar. Muita gente ficou desempregada. E eles comem tipo o que dá, o que tem na cesta básica. Muitas crianças vão para a escola para conseguir comer melhor. Tem mães que nem tem necessidade de colocar a criança na creche porque elas não trabalham, mas elas colocam para conseguir dar uma condição melhor, pelo menos de uma refeição por dia para a criança. Que influencia em toda a vida da pessoa, desde a obesidade, do crescimento das crianças, desenvolvimento da parte intelectual. Bom dia, bom dia. Anderson, pegar mais uma cadeira. Você tem alguma queixa hoje? Não, queixa não. Só no caso seria para fazer novos exames. Para repetir os exames, né? Deu alterado o colesterol. Colesterol, triglicérides e... Eu cheguei a te dar aquela listinha dos alimentos para evitar... Você seguiu? Não, tudo. Anderson, tem que adaptar sua dieta a um salário que se ha reducido desde que começou a pandemia. Ao igual que ele, sua filha desenvolveu problemas de saúde nestes últimos meses. Tinha anemia. Os derivados que não são muito saudáveis, mas eu compro para derivados. Salsicha, linguiça... hambúrguer... hambúrguer de vez em quando. É... O problema não é o fato de deixar de comer carne. É substituir a carne por alimentos que não são saudáveis, né? Que é o que a gente vê observando. Ele substitui a carne, a proteína, por mais carboidrato ou então por embutidos, que são muito mais em conta e... Que são cheios de gordura saturada, de corantes, conservantes... Tá bom? Muito obrigado, tá? Nada. Tchau. Tudo de bom, viu? Tchau. Tudo de bom. Obrigada, gente. Tchau. Tchau. A gente não vê mais magreza aqui. Aqui é muito raro ver uma pessoa subnutrida. Você faz o EMC ou o EMC da de subnutrição. Isso não tem. Você vê o EMC ou o EMC da de obesidade, aí pelos exames você vê que a pessoa tá em muita deficiência de nutrientes e vitaminas e tudo mais. E isso é uma forma de fome também? Sim. Uma forma de fome oculta, né? A gente não vê mais um terceiro de Brasil está obeso, o doble que há 20 anos. São as primeiras vítimas da covid-19. Enfermos, pobres e hambrientos. Frente a essas dificuldades, numerosas ONGs intentam ajudar. Então, primeiro, você acha que você consegue colocar as 200 na sua caminhonete? Eu vou tentar vir aqui agora. Tá bom. A gente vai chegar lá daqui. Vai chegar lá que é horário? Sim. Esse é um bairro de classe média. E não haviam essas pessoas na rua. E, de repente, começaram a aparecer. Antigamente sempre teve o povo de rua, né? Mas, de alguns anos pra cá, uns dois, três anos pra cá, aumentou famílias na rua. São pessoas que, há um tempo atrás, eles pagavam aluguel, pagavam aluguel pequeno. Mas, num país que hoje tem 14 milhões de desempregados, o pessoal não tem mais como pagar esse aluguel. E acabaram vindo para a rua. Fala, irmão. Fala. Beleza, cara? Tranquilo. Marcelo é voluntário em uma organização que se dedica a combatir o hambre. Acção por a cidadania. Uma média de 800 cestas sai cada dia deste almacén. Donadas tanto por pessoas individuales como por negócios, se lhes entrega a as famílias que vivem nas favelas de São Paulo. Beto, como a gente vai fazer? Vou te entregando essa cesta, você vai colocando num canto e depois a gente coloca o restante. Maravilha. De uma forma mais... Vamos, vamos. Cesta básica normalmente tem arroz, feijão, óleo, fubá, macarrão, molho de macarrão. É realmente uma cesta básica. Para uma família pequena, dá aí por uns 15 dias. Estes últimos anos, os voluntários de acção por a cidadania se centraram em projetos educacionais. Mas desde que a hambruna resurgiu em 2018, tiveram que voltar a fazer distribuições. Havia projetos que já haviam de outros governos, né? Havia algum planejamento de projetos sociais. E em 2017, 2018, nós já voltamos para o mapa da fome novamente. Então, nós acreditamos que o principal fator foi que cortou-se aquele investimento de projetos sociais que vinham em anos de governos anteriores. O presidente Jair Bolsonaro negou durante muito tempo uma hambruna no Brasil. Elegido em uma plataforma muito liberal, eliminou o Consejo Nacional de Seguridade Alimentaria e Nutricional em 2019. Não há intenção de continuar fazendo esse tipo de trabalho. Agora, o Consejo era muito importante para toda uma cadeia. Para que esse alimento chegasse realmente e viesse um pouco também da iniciativa pública. E não deixasse somente nas mãos das ONGs e tudo mais. A partir do momento que se extingue isso, acaba sobrando para cá. A pandemia, ela agravou, sem dúvida nenhuma. Mas essa atual situação que nós estamos passando, isso aqui ia acontecer em algum momento. Quem vai fazer as distribuições das cestas? Não, a Marisa. Você, a Marisa? Marisa, essas cestas, elas estão indo nesse momento, elas vão para onde? Então, aqui vai atender um pessoal da favela do Caju e vai atender um pessoal da favela da Liberapuera. Entre a crise sanitaria e a presión da oposição, o presidente Jair Bolsonaro ha instaurado a assistência de emergência para trabalhadores independentes de uns 100 euros ao mês. Sin embargo, o passado de outubro, a ajuda acabou por terminarse. Tem aposentado que os filhos ficaram desempregados e estão passando necessidade. Tem aposentado que paga aluguel, tem mãe solo, né? Tem criança que realmente perdeu o pai e a mãe agora na pandemia e a gente está tendo que ajudar também. Então você pega, leva. Às vezes você olha uma pessoa e fala assim, ah, essa pessoa tem uma casa e tem um carro. Ok. Só que ele ficou desempregado. Aqui você vê pessoas indo em caçamba de lixo pegar carne aqui no mercado mesmo. Este vídeo, do passado enero, gravado ao norte do país, se hizo viral nas redes sociais do Brasil. Em ele, famílias cavam buscando gallinas em um vertedero. Ocurriu o mesmo em várias partes do país. O triste é ver que tem pessoas que estão correndo atrás disso. É o declínio de uma sociedade. Quando você percebe que a gente saiu do mapa da fome, que isso é a alegria dele. Ele trabalhava por esse final de semana e, de repente, você fala que o cara não tem mais isso. O cara está buscando osso. Isso é muito triste. O poder permitirse comprar carne é o símbolo do ascenso social da classe obrera. En cuanto estuvo no poder, o ex-presidente Lula instaurou um programa para combatir o hambre. Por isso, defini, entre as prioridades do meu governo, um programa de segurança alimentar que leva o nome de fome zero. Todo mundo tem direito de ganhar. Todo mundo tem direito de ganhar. Ele é o símbolo da bolsa familia, . A cartera de familia... Estos beneficios estavam destinados a familias pobres e dependían da escola organização infantil. Todo mundo tem direito de comer. Todo have direito de doar. Todo mundo tem direito de dominar. Em 2022, o que resta deste programa? As investigações da economista Juliane Furno destacam a escasez de políticas públicas por parte do governo atual. Explicar a fome exige um olhar muito complexo, porque são muitas causas. Primeiro, falta de crescimento econômico. Não tem crescimento econômico, não gera emprego. O Brasil entrou numa grave crise em 2015, 2016. O Estado passou a cortar uma série de gastos. Segundo lugar, os alimentos têm subido muito de preço, porque os alimentos são commodities, eles têm seu preço transacionado em bolsa de valores. Todas as commodities têm aumentado nesse período, porque China e Estados Unidos já estão se recuperando, eles demandam muitas mercadorias. Em terceiro lugar, não tem uma política pública. pensada para lidar com a fome. Foi no governo atual, no Bolsonaro, em que o orçamento federal menos destinou recursos para investimentos públicos, por exemplo, que tinham potencial de mobilizar trabalhadores, gerar novos empregos, em que o salário mínimo não teve correção. Por sua parte, o presidente Jair Bolsonaro presume de haver instaurado políticas sociais para combatir a hambruna. Su última medida aumentou o plan de subsidio familiar que já estava instaurado, agora conhecido como Auxilio a Brasil. A oito meses de as eleições presidenciales, o ministro de Ciudadanía, João Roma, defende esta política. A fome ainda é uma realidade na nossa sociedade, uma sociedade ainda muito desigual. O Auxílio Brasil é o novo programa de transferência de renda do governo federal. Com o Auxílio Brasil, uma quantidade maior de brasileiros está tendo acesso a esse programa de transferência de renda. E com um ticket muito mais alto. O que antes era um ticket que girava em torno de 190 reais, hoje tem um ticket mínimo de 400 reais. Como é possível que tenha pessoas hoje em dia que não tem como comprar carne no país, não há maior exportação de carne no Brasil. Sem o Auxílio Brasil, sem dúvida nenhuma, a situação estaria bem pior. O Auxílio Brasil mais do que dobrou o rendimento das famílias mais necessitadas. E é sem dúvida nenhuma importante ferramenta de transformação social. O aumento do subsídio familiar durará somente até o fim da legislatura de Jair Bolsonaro. Auxílio Brasil, mais rurales que em zonas urbanas. Em estado de Ceará, no noroeste de Brasil, a hambruna amenaza a os campesinos. Auxílio Brasil, Auxílio Brasil, que a precisão é grande. E nós não temos como comprar um quilo de feijão, que o dinheiro é difícil. Nós não temos dinheiro, né? Não tem ganho, não tem ganho de nada, né? O nosso ganha-pão, esse burrinho aqui, que é o ganha-pão. Flavio cultiva ele mesmo para alimentar. O resto do tempo trabalha em os terrenos de seus vecinos. Apenas ganha 80 euros ao mês. Muito pouco como para manter a sua mulher e seus quatro filhos. Quando não tem um feijão, aparece uma farinha assim, a gente vai ao mato, pega uma caça, um tejo, né? Traz, bota um sal, tira o couro, tira um sal, bota um pouquinho de sal, aí, cozinha até na água grande, né? Quando tem um óleozinho, a gente bota, né? Fazer o quê, né? Fazer, se Deus quiser. Só que melhorar para nós é Deus. Al estar tan lejos de la ciudad, a família de Flavio não recebe nenhuma cesta de comida. Entre o escaso salário de seu marido e os 70 euros de subsidio familiar mensual, Edilén só pode permitirse judías e arroz. Incluso esses alimentos básicos se han convertido em artículos de luxo para essas famílias desamparadas. Saí, não. Saí, não. Tem dia que a gente tem uma certa dificuldade, né? Porque para merenda, né? A merenda, a gente tem que dar para eles, o pouco que tem, a gente tem que dar para eles, né? Porque a gente é grande, a gente já passa, né? Mas eles, não. Sabia que diga sua mãe está com uma farinhazinha? Está quente. Como era do tempo do Lula, né? E, graças a Deus, quem passou a mão por cima foi o Lula, né? Olhou para os pobres, né? Tinha um ganhozinho melhor, né? Ele mandava o Bolsa Família, né? O Vale Gás, tinha essas coisas, né? Aí a gente juntava tudo, aí dava, né? Para a gente passar melhor um pouco. não é bem, né? Às vezes a gente poupava um quilinho de carne, né? De galinha, carne de gado, mas nem se fala. Tem dia, tem dia, que eu já passei muitas noites, essa criançazinha chorando, com fome. Aí eu tinha dó. Chorava até tudo, e ela como nem eu, né? Os dois choravam, né? Ah, meu Deus, o que é que eu faço, meu Deus? Passar criança chorando. Em você, meu Deus, nesse país, nesse nosso país, a gente trouxe um governo melhor para mim. Umas coisas melhor para os pobres, né? Em Fortaleza, a capital de Ceará, uma artista visual decidiu lutar para que se escute o sofrimento de estes campesinos. Marcia Piñeiro coloca esculturas de vacas demacradas nas calles de todo o país. para dar voz a la Vuelta de la Hambruna. Conhece a vaca magra? Símbolo da fome. Representa a fome no nosso país. E o nosso país está enfrentando hoje. Faz parte. Faz parte, né? Faz parte. E nós estamos passando, tem gente pior do que a vaca. Tem. Tem muita gente pior do que a vaca. que é a vaca. Eu sempre usei a arte como poder de transformação. Então, assim, para mim, ela só tem sentido se ela conscientizar, se ela sensibilizar, se ela impactar. é a vaca. A vaca. O passado diciembre, Marcia colocou unha de sus obras en el Distrito Financiero de São Paulo. Em tão só umas horas, a obra se fez viral nos meios do país. O tema da segurança alimentar será o tema principal dos debates presidenciales entre o presidente atual, Jair Bolsonaro, e seu rival histórico, o ex-presidente Lula, no octubre. Em ele, a luta contra o desempleo, a inflação e a pobreza será um dos desafios principais da próxima legislatura. Hasta que se implanten políticas para defender a los campesinos de la hambruna, el cielo escucha sus plegarias para tener terrenos fértiles. Música 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 Música